Beleza, galera? Hoje é dia 1º de abril de 2019. Tô tentando otimizar o meu tempo, tô aqui na cozinha do meu serviço, porque meu dia tá corrido. Ontem eu tava no hospital, visitando uma amiga minha, daí tava lá passando a rede Goebbels de televisão. Aí tava mostrando o final da Taça Rio, Flamengo e Vasco. Aí, pra meio espanto, Flamengo ganhou, né? O pessoal tirou a camisa, os jogadores estavam lá comemorando. Os caras usando top, meu irmão. Top? Olha a minha cara, na hora que eu vi aquela cena aí. Então tá aí. Os caras usando top, nunca tinham visto essa pataquada aí, nem pra colocar uma camisa por cima pra disfarçar ou sei lá. Então, se você nunca assistiu, vou deixar um link aqui embaixo na descrição, muito importante para que você assista lá. É um vídeo do Luiz Camargo, do canal Luiz Camargo Vlog, ele falando a respeito do processo de feminização do homem. É importantíssimo que você assista lá e aprenda a respeito disso tudo aí. Forte abraço e até a próxima.